Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso clamor das 18 horas que fazemos todos os dias aqui no canal Vida Abundante. Hoje nós vamos falar com o nosso pai, se prepare onde você está, é muito importante orar, é muito importante estar na presença de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai tocar a sua vida agora, vai falar no seu coração e vai ser uma grande bênção. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez e nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, nós queremos ó Deus que o Senhor saiba que é um privilégio para nós. Nós consideramos isso um privilégio, falar com o Senhor, o Criador do Universo, o nosso Deus poderoso, maravilhoso. Obrigado, meu Senhor, por mais esse dia. Obrigado, meu Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, meu Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é, faz e representa para nós. O Senhor é o Senhor é o nosso Deus. Pai, eu estou aqui nesta noite, em o nome de Jesus Cristo, intercedendo, Senhor, por todas essas pessoas, centenas de pessoas que oram junto conosco, todos os dias às 18 horas. Senhor, a minha intercessão desta noite é para que esta pessoa persista, é para que esta pessoa continue, é para que esta pessoa não desista, o Senhor tem sonhos, o Senhor tem projeto de vida para cada uma delas, mas, meu Deus, muitas estão desistindo, muitas estão engavetando os seus sonhos, muitas estão, ó Deus, no primeiro obstáculo, parando, não segue, não vai adiante, não luta. Mas eu estou aqui, Senhor, para fortalecer, em nome de Jesus, diante de Ti, pela ação do Teu Espírito, a vida desta pessoa, o espiritual desta pessoa. Neste momento, Senhor, ela está sendo tocada pelo Teu Santo Espírito. Ela está recebendo poder, ela está recebendo, ó Deus, capacidade de continuar, ela está recebendo, ó Deus, condições para ir adiante. Meu Deus, ela precisa ser uma guerreira, ela precisa ser uma lutadora, ela precisa ser, ó Deus, alguém que batalha na vida. Tira essa pessoa da zona de conforto dela, Senhor, e a coloca diante da Tua presença para lutar, para guerrear, para buscar a Tua face, pois o Senhor é Deus poderoso, é Deus grande, é Deus misericordioso, é Deus que nos concede vitória. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, venha com a Tua mão, Senhor, venha com a Tua graça, venha com o Teu poder para nos dar vitória. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. E eu profetizo, ó Deus, o ânimo, o renovo, entrando agora na vida desta pessoa. Ela agora está criando uma casca persistente e ela nunca voltará atrás, porque ela vai persistir, ela vai avançar e ela vai ser vitoriosa diante de Ti. Eu a abençoo neste momento em o nome de Jesus e declaro a Tua vitória sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Seja com ela agora, Senhor, a visita através dos Teus anjos para dar esta vitória. E, Senhor, Te louvamos, Te agradecemos pelo milagre e pela bênção que o Senhor está mandando agora em nome de Jesus. Amém? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Louve ao Senhor pela Sua vitória. Agradeça. Continue aí no seu momento de oração. Coloque um louvor agora e continue falando diante do Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais este dia. Nós Te louvamos e agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém!